Música Boa tarde, o Plano Notícias está de volta. A partir desta terça-feira, abre as inscrições para concessão e renovação do auxílio transporte universitário para alunos carentes que cursam faculdade fora do município de Poços. Os interessados devem realizar a inscrição na Secretaria Municipal de Educação entre os dias 1º e 4º de fevereiro. É necessário preencher um requerimento e um questionário socioeconômico que devem ser retirados na Secretaria das 8h da manhã até as 5h da tarde. O resultado com os nomes dos beneficiários será divulgado no dia 14 de fevereiro. Vai ser concedido o benefício de 40% do valor médio dos orçamentos apresentados no ato da inscrição aos estudantes que atendam aos requisitos e critérios de seleção previstos em lei, que estejam também matriculados em cursos superiores em municípios que ficam até 100 km de Poços de Caldas e que não sejam oferecidos por meio de instituições de ensino locais. E o motorista perdeu o controle direcional do veículo que dirigia, caiu em um barranco na viela paralela à Avenida João Pinheiro e capotou no início da tarde desta segunda-feira na entrada da Praia do Sol, no Bortolã, na zona oeste de Poços de Caldas. De acordo com o Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, chovia no momento do acidente. O condutor do veículo foi resgatado com ferimentos leves e encaminhado à unidade de pronto-atendimento, a OPA. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi até o local para jogar pó de serra, já que havia um grande vazamento de combustível no local e que vinha do motor. O veículo foi removido por um guincho particular. Agora o mercado financeiro. O dólar comercial e turismo operam em baixa, cotado a R$ 5,30, variação negativa de 1,56%. O euro também opera em baixa, cotado a R$ 5,96, variação negativa de 0,68%. A segunda edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Tchau. 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 Tchau.